Olá, para você que acompanha o Portal Norte de Notícias. E mais um ministro do governo, Jair Bolsonaro, está infectado com a Covid-19. Desta vez, é o ministro Onyx Lorenzoni, ministro da Cidadania, que divulgou em sua conta pessoal do Twitter nesta segunda-feira, informando que o teste para a Covid-19 deu positivo. Ele informou que já vinha sentindo os sintomas desde a última quinta-feira e que fez o teste, o PCR, na última sexta-feira. O resultado saiu na manhã de hoje. Ele informou também que está seguindo o protocolo com a azitromicina, ivermectina e a cloroquina desde a última sexta-feira. Mais informações você acompanha aqui abaixo no Portal Norte de Notícias. Eu sou o João Luiz Onetti, do Portal Norte de Notícias.